Dia 4 Vá, vê lá o que é que o Pai Natal diz Outra vez é igualzinho É, é, igualzinho o que é que é? 4 de Dezembro Escrever a carta ao Pai Natal Hoje temos que escrever a carta ao Pai Natal para chegar lá a tempo Bom dia e bem-vindos ao Vlogmas dia 4 Já estou assim um bocadinho melhor, já estou com uma voz pelo menos um bocadinho mais consistente E vamos ver como é que corre o resto do dia Não se vai passar nada de especial, mas espero que nos acompanhe E a encomenda chegou ontem da Mango e tinha algumas coisas para entre as de Natal Mas também tinha duas camisolas para mim Uma era esta, que é de material 50% reciclado poliéster Não sei bem o que é que isso contribui na prática para o ambiente Mas espero que contribua Mas é tão fofinha que pronto, eu vejo as coisas fofinhas Que já está aqui E foi o preço até em conta Foi 13,99€ Porque teve 30% de desconto do Black Friday Mas estou tentada a mandar vir outras cores Porque realmente gosto Primeiro vou ver a durabilidade Provavelmente vão haver outras promoções e eu vou aproveitar se realmente vir que compensa São 8h13, o dia que está entregue E o melhor da festa é que tem que usar óculos de sol Felizmente hoje o solzinho já apareceu Porque ontem teve o dia tão cinzento, tão cinzento Que aliado à minha constipação foi assim uma depressão Mas hoje parece bem melhor E agora vou seguir para o trabalho Já estou em casa para a hora de almoço E com estes ingredientes vou preparar um dos meus almoços favoritos agora do momento E este é como o meu pratinho fica Tostinha com abacate, tomatinho cherry e ovo mexido Adoro esta combinação E vir a almoçar a casa é realmente uma grande vantagem Para mim, eu demoro cerca de 3, 4 minutos a chegar aqui a casa do trabalho Tenho uma hora de almoço e consigo rentabilizar bem Às vezes já deixo coisas definidas e no verão gosto muito de saladas Mas de inverno deixo assim um bocadinho ao sabor do meu apetite Se tiver sopa, come sopa Se, por exemplo, tiver com apetites como hoje Adicione estas tostinhas de abacate Foi o que fui fazer porque tenho tempo E tento rentabilizar assim e aproveitar ao máximo a hora de almoço Em relação à tarefa de hoje dos ajudantes do Pai Natal É escrever a carta mesmo ao Pai Natal Já pus aqui algumas coisinhas O papel, imprimi uma fotografia daquilo que ele vai pedir Disse que era para o Pai Natal Não se enganar que isto... Ai, está ao contrário É uma máquina com controle remoto que ele viu há muito tempo e não se cala com isto Então foi o que eu encomendei do continente Deverá chegar esta semana E tenho também o envelope E da tipo cada noite quando chegarmos da escolinha Ele vai escrever a carta ao Pai Natal E vou aproveitar mais um bocadinho de tempo e ainda vou à farmácia Comprar a medicação para a garganta E já tenho aqui o pecozinho da farmácia Trouxe só um xaropinho e umas pastilhas para a garganta que eu acho que me vão ajudar Espero que seja E agora são 5h50 e vim buscar o piolho à escolinha E ainda vamos dar uma volta primeiro e depois vamos para casa E uma mechão E uma tosse, não é? Vá! Ó Diego então O teu mechão também veio? Sim Sim? Mechão E aqui temos as bifanas mais famosas da zona Que são muito boas, mesmo as cabelhadas E já temos aqui as nossas espinhas Portanto agora vamos para casa Para as retinas da noite Caminhão Tem que ver essas letras todas? Sim Vá! I I? E O E Mas porque se lê I? Vá! Mas... Vamos escrever aqui pequenino Caminhão Um C, um A, um M Um C Um C C C Põe aqui em baixo I A O Isso eu não percebi que é o Caminhão Perceba, então está aí a fotografia Um B Agora Muito bem Vá! Vá! Ah! Ah! Eu gostava de receber Ou de ter este caminhão Eu fui lhe dizer das letras Fui escrevendo algumas Noutro papel à parte só para ele visualizar E consegui desarrascar-se bastante bem E amanhã vamos pôr a carta no correio Agora vou tratar de lhe dar banho Que o jantar já está orientado E são 9h40 da noite eu ando aqui na rua Porque tive uma Sessão de esclarecimento Relativamente a uma formação que eu vou frequentar A partir de janeiro E agora ainda vou para casa A tempo de ler a história ao Diego Diz que é mesmo a tempo de contar a história ao Diego Que hoje vai ser o rato e o leão E depois vou tirar maquiagem E vestir o pijama E... Se calhar ainda tenho que ir editar o vlog Mas não é E um vídeo E um vlog do Pai Natal Isso vamos enviar amanhã, ok? Então vamos dizer adeus E até amanhã Tchau! Adeuuu!